Helena, você tá aí? Eu tô entrando, Helena! Desculpa, eu pensei que a Helena estivesse aqui. Você pode esperar um instante só, por favor. Quero falar com você. Eu não tenho muito o que falar com você. Também acho que você não tem nada interessante pra me dizer. Você não acha que tem que conversar comigo antes de conversar com ela? Tá com medo? Medo de quê? Não se faça de desentendido. Você já deve estar sabendo de tudo. Aquela moça já deve ter contado pra você. Você pode me dar cinco minutos? Não. Afinal, o que você quer? Tudo que diz respeito a mim e a minha mulher não diz respeito a mais ninguém. É a minha família. Mas a minha família, a nossa família veio antes. Somos irmãs antes de vocês serem marido e mulher. Temos o mesmo sangue, temos a mesma origem. Nunca ouviu falar que marido não é parente? Que coisa mais careta. A nossa família é careta mesmo. Gostamos de tudo muito honesto, muito limpo. Não somos permissivas. Tá, tá bom. Eu não quero concorrer com você. Eu não quero ganhar nada. Eu quero apenas conversar com você. Não. Nós não temos o que conversar. Se você tá preocupado que eu posso falar alguma coisa pra Helena, pode ficar sossegado por enquanto. Porque o Sérgio me fez prometer que não ia dizer nada. Eu resolvi atender o pedido do meu marido. Afinal, ele é solidário aos homens, à classe, ao clube. Acho que nós devemos entender as safadezas masculinas. É a vocação do macho. Eu vou te dar um prazo, Theo. Um prazo pra você mesmo falar com a minha irmã. Porque eu não aguento mais ver minha irmã fazendo papel de idiota, assim como eu não aguento ver você fazendo o papel do bom marido que você não é e que você nunca foi. Você acabou. Você tem sorte de ter a minha irmã como esposa? Que é boa, que acredita em tudo, que é fácil de ser levada. Porque se fosse comigo, essa sua vida dupla não ia ficar escondida há muito tempo, não. Homem nenhum me engana, me bota as chifres, me faz de idiota. Eu gosto muito da minha irmã. Ela fez muita coisa por mim. E eu não aguento ver ela sofrendo por tanto tempo desse jeito. Você quer me deixar falar, pô? Falar o quê? Que você não tem nada a ver com isso? Que eu tô enganada, que não é verdade? Ah, passa bem, Theo. Eu não tenho paciência pra isso. Olha aí, olha aqui. Não se mete na minha vida, não. Do meu casamento, cuido eu. Olha aqui, eu não preciso de autorização pra ajudar a minha irmã, não. Eu sempre falei pra ela que eu desconfiava de você, pra ela te olhar bem com os olhos, sabe por quê? Porque você coisa boa não era. Quando aquela Fernanda deixou o recado gravado no seu celular... Do que você tá falando? Do casamento lá na fazenda. Essa moça deixou um recado gravado no seu celular, dizendo que a filha tava doente. Sabe quem na hora que era essa Fernanda, a Helena ouviu, nós ouvimos, pergunta pra ela, falei, isso tem cheiro de amante e essa menina é filha dele. Falei assim na puxa, que eu nunca me engano, eu sinto cheiro. Pera aí, afinal, o que é que você sabe das pessoas? Olha aqui, eu posso não saber muito, mas eu nunca caí em conversa de homens como você, que não falam o que sentem, mas falam o que as mulheres gostam de ouvir. artista, boêmio, voz mansa. Isso, para aí, você tá delirando, pô, para. Olha aqui, eu cansei, Théo, eu cansei. Eu não tenho mais nada pra falar com você. Mais nada pra falar com você. Me dá muito tempo, quero falar com você. Espera aí, pô, tô falando com você. Você é uma ressentida. Ressentida, é isso que você é. Você não gosta de ninguém, nem da Helena. Você vive condenando todo mundo. Pra vocês, Fernanda é muito bonzinho, o ciclano é ruim, como se você estivesse acima do bem e do mal. Você não tem mal, não, pra julgar ninguém. E você tem? Sempre uma coisa que me dói, uma outra. Fala, o que que é? Dói muito. Vai, diz. É que você deu uma filha pra essa tal Fernanda, mas não conseguiu engravidar tua própria mulher. Tiveram que adotar o Lucas. Calma, 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 calma. Tá com medo? Tá com medo que alguém ouça, por quê? Todo mundo sabe que o Lucas é adotado. Ele não sabe. Mas devia saber, porque mais cedo ou mais tarde, alguém vai contar pra ele. A Helena queria contar e você não deixou. Eu sei o que eu tô fazendo. Ah, sabe. Você vai deixar pra amanhã, pro outro dia, mais um dia, pra depois, pra nunca. Que depois, quando alguém contar pra ele, ele não vai te perdoar. E aí, vai ser bem feito pra você. Presta atenção. Eu não vou deixar esse assunto morrer. Você pode cair de joelhos, pedir por Deus, que eu vou até o fim. Eu sei o que você tá querendo. Você tá afim de envenenar tua irmã, pra ela se separar de mim. Mas ela não precisa de veneno pra se separar de você. Ela já se separou de você. Aliás, na cabecinha dela, ela já se separou de você. Sabe por quê? Porque ela não te ama mais. Isso não é verdade. Ela não tem mais tesão em você. Ela mesma me disse. Não tenho mais tesão pelo teu... Não tenho mais tesão. Não tenho mais tesão quem... Não tenho mais tesão. Não tenho maisARON.